Bom dia, crianças! Hoje a gente vai botar a mão na massa, vamos fazer arte, arte palpável, né? Vamos fazer uma escultura entrelaçada, uma proposta com lã, tá bom? Mas antes a gente vai falar sobre um artista que é o Antônio Cordeiro, que ele usava couro, metal, madeira, cerâmica, para formar, para criar formas sobrepostas e entrelaçadas. E hoje a gente vai fazer como se fosse a arte dele, olha. Tem um arte aqui na página 53, analisem direitinho a obra dele, tá? Vou deixar em anexo um videozinho, viu? Sobre o artista. Daí vocês vão fazer assim, olha, usar a lã, tem quatro quadradinhos aqui, ó. E tá pedindo pra fazer com a lã, ou um barbante, ou com linha, ele trançado. Em forma de trança. Pode ser, aí o outro, o segundo, é enrolado, a lã enrolado, certo? Ele torcido e amarrado. Então vamos ver o que que dá, né? Eu posso pegar, olha, três pedacinhos de lã. Tá aqui, deixa eu dividir aqui. Vou dividir pra vocês três pedacinhos de lã. Vocês vão fixar aqui a base, né, o nó. E vão fazer nesse restante tudo que tá pedindo, ó. Forma de trança, aí faz a trança, certo? Olha. Tem que pedir a ajuda de alguém pra segurar. Já tá ficando aqui a minha trança. Se tá gravando direito, olha aí. Trança. Aí pode ser enrolado, né? Não, é que eu acho que aqui é torcido. É, pode enrolar ele todo e cola, tá? Tem que colar. Depois torcido. Olha, todo torcido. Vocês vão enrolar ele todinho, ó. Torcidinho. E cola, aí depois dá um nó e põe ele lá em amarrado. Faça o de vocês, a imaginação, tá? Então, no próximo, aqui na página 54, na outra proposta de hoje, na página 54, vamos fazer renda. Vocês vão pegar uma folha, certo? Uma folha qualquer. Como o nosso quadrinho é menor, vocês têm que cortar do tamanho do quadrinho, que tem aí na página, tá? Na página 54, olha. Arte em renda. Vou ensinar vocês a fazer uma arte em renda hoje. Nós vamos dobrar a folha na metade. Em seguida, dobra de novo. Viu? E aí, pode dobrar de novo. Ela vai ficar um pouquinho mais difícil pra cortar. Mas dá. E nós vamos começar a fazer cortes aleatórios, tá? Vou cortar. Olha. O triângulo aqui, ó. Só não pode um corte ser junto do outro. Porque quando abrir, se não, quando abrir, a gente vai se soltar todo. Então, tem que deixar um espaço, tá bom? Vou cortar esse meio arredondado. Olha como ele fica mais difícil de cortar. Vou pegar outro tesouro aqui. Ó. Cortei de forma arredondada. Esse aqui foi mais reto. Vocês podem usar a imaginação de vocês, tá? Vou fazer aqui um maiorzinho. Depois eu vou fazer aqui um menor. Outro grande. Ó. E vou fazer nessa parte aqui também, tá? Ui. Ó. Fiz vários. Vocês viram que foi aleatório, ó. Vários cortes. Só que nessa parte eu não faço. Porque é a parte da junção da folha, tá? Vou abrir. A nossa renda já vai se transformar. Vou abrir, tá? A gente vai abrir com calma. Ó. Como ficou a nossa folha. E eu tô... Ah, sim. Olha aqui. Podia fazer aqui também. Acho que fica ainda mais bonito. Vou fazer, tá? Rapidinho. Ó. Ui. Ó. Fica ainda mais bonito. Olha aqui a nossa arte em renda. Aí depois que você fizer o seu, aí você vai colar na página 54. Essa era a proposta de hoje. Legal? Então, espero que gostem. Beijão. Tchau, tchau.